Um dos assuntos trending topics hoje foi o que aconteceu em um programa do Silvio Santos. No programa Silvio Santos, aliás, né? O Silvio Santos tem sido alvo, ou protagonista, melhor dizendo, de muitas polêmicas durante o programa dele, que é ao vivo. E essa foi mais uma delas. E agora ele está sendo acusado de racismo. E eu vou pedir para o Edu rodar o vídeo, para quem não viu, ver o que aconteceu. E para a gente depois conversar aqui. O que a gente achou? É racismo, não é? Foi um preconceito ou não foi? Vamos lá? Vamos acompanhar isso aí. Edu, por favor, roda aí para a gente. Aliás, Edu, tá aí. Então, ficou claro ali. Aliás, a votação é, assim, arrasadora. Né? Para a Jennifer. Arrasadora. Só que vocês vejam que o Silvio falou, eu vou escolher. Porque se eu estivesse na minha casa assistindo, eu ia escolher a Juliana, Juliane. Porque ela é, você é bonita, canta bem, ela é muito bonita, canta bem, né? E eu vou dar os 500 reais para ela. Tá nos trending topics hoje. Silvio Santos, racista. Eu não sei se isso é um caso de racismo. Concordo com você, Isabel. Ou, porque, eu não sei se ele deixou de escolher a Jennifer, porque ela é negra. Eu acho que ele, acho, achou a outra moça bonita. Tá? E quis dar o dinheiro para quem ele achou bonita. Porque este é o Silvio Santos. Já fez isso outras vezes. Já chamou mulher de feia, mulher de gorda, não é? Ele já foi acusado de misoginia. Então, eu não sei se foi racismo. Eu não sei. Acho que ninguém, na verdade, pode levar por aí. Não sei. É a minha opinião. Óbvio que o que ele fez está errado. A moça foi... Então, não faz uma votação popular? Né? A moça disse que ficou extremamente constrangida. Aliás, eu tenho aqui também o que ela disse. E eu vou ler para vocês. Ela fez uma postagem no Instagram. Ela foi muito educada. Muito educada. Falou que já tinha ido outras vezes ao programa. Que todas as moças ali são amigas. Se conhecem, são amigas. Todas são bonitas, segundo ela. Né? Que ela ficou muito constrangida com o que aconteceu. E ela disse o seguinte. Que não vai entrar com ação, na justiça, nada disso. Nem contra o programa, nem contra o apresentador. Ela abre aspas. A gente ganhou o dinheiro. Pagamos as contas já. O Silvio vai continuar rico. Podre de rico. E não vai adiantar nada ficar brigando pelo que a gente acha que está certo. Porque o certo hoje é errado. E o errado é certo. Não vai adiantar. Vai continuar do mesmo jeito. Não vai adiantar processar e ir atrás de direitos. Porque aí eu vou ser prejudicada. Nunca mais vou participar de emissora nenhuma. O que manda é o dinheiro. Ele pode comprar advogado. Pode calar a minha boca. Isso aqui é uma reportagem que eu tirei do UOL. Está tudo entre aspas. Ela que disse isso. E a UOL. O site UOL. Que entrou em contato com o SBT. Diz aqui. Mas a emissora respondeu que não vai se pronunciar sobre o caso. Não vai se pronunciar sobre o caso. Deixa eu ver as opiniões aí de vocês. Eu já sei que o Edu está falando bastante coisa, né? Bacana, Edu. É uma vergonha. Está dizendo o Tiago. A Thalita está com pena da moça. A Adete está falando que depois que ele se aliou ao Bolsonaro, ele mudou de comportamento. Não sei. Será, Adete? Não sei dizer. Ele sempre deu umas fora, né? Ele está... Cabeça dele também. Sabe aquela coisa da pessoa mais velha? Que já quer dizer o que quer dizer. Já não tem mais filtro. Fala mesmo e dane-se. Infelizmente, não é de hoje o que o Silvio está fazendo. Tinha uma admiração por ele quando jovem. Mas já tem tempo que ele nem deveria estar mais na TV. Preconceituoso em tudo. Está dizendo Ana Paula Machin. A Mariana Virginiana. Nada a ver. O Silvio é assim mesmo. Ele gostou mais da outra e foi só isso. Deixa eu ver se é aqui. Ah, peraí que voou. Sumiu tudo. Eu acho que é por aí também, viu? Mariana. Eu acho que é por aí. Acha que ele é uma pessoa de bom coração? Que não tem essas maldades. O Tiago acha que não está errado. A Rosinete disse que tinha visto porque eu não assisto o programa. Mas está um velho gaga. O Fabian Dragon está falando que não era concurso de beleza. Que, aliás, foi a alegação da moça também, viu, Fábio? Ela falou a mesma coisa. Não era um concurso de beleza. Era quem tinha cantado melhor. E eu tinha sido a escolhida, né? Está fora de si, está dizendo o Tiago. A Dete gostou também da declaração da moça, né? Eu achei muito bacana. E a Cida também. Também gostei do que falou a Jennifer. É a mais pura verdade. O que aconteceu foi muito bom para ela. No fim, né? Mas... E aí E aí